E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. E aí tu, tá ligado isso que eu te falo? Pode vir caraco, você eu não me abalo. Tá ligado mano, você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado mano, eu vim lá de SP, só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado, então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafão. Eu tenho Dudu e Edu, e agora meu mano eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu, mas Chico. Cê é duro pra caralho, mas é doce igual barba de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo, como eu tô no homem, eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, pá, 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 parafalso. Tá ligado, então entende o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso. Eu entendi bem alto o que você falou. É para, parafalso, eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ai, que triste, triste. Cê põe o dedo do Instagram de desenho no beat. Ô, Kralke, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando, porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade pra todo braça. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa, hein? Me lendo a puta mesmo. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. 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 Uou, 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 uou. Um tempo. Yeah. Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava mano quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de uma sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então, eu sigo nessa fita. Tá ligado mano? Eu vou na batida. O cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Eu cresci lá na dose, tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é cheque igual. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu descriaçado. E ser a porra do seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo. Eu admiro vocês tão chato pro caralho. Yeah, 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 yeah. Sem morrer eu matar. Eu escolhi rimar meu norte. Meu mano tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte. Você quer falar mentira pros outros? Eu só falo verdade. De onde eu vi mentira, reza em morte. Ah, cê tá ligado né? Aonde cê nunca pisou, você não sabe como é. Quebrado é quebrado em qualquer lugar. Mas a moral de criança, só quem tem mesmo sabe como é lá. Mentira termina em morte. Pode pá. Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar. Até porque meu mano, a verdade dói. Cê sabe o que da minha vida pra me chamar de playboy? Pode pá. E é isso que eu te falo mano e eu vou te amassar. É foda né meu mano? Não tem prosa que se for do que você pensa. A minha mãe tá orgulhosa. Que legal, mas você é chato pra caralho. Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo. O cara mais chato que eu já vi. Que perde a vida pra falar de mina e mal de MC. Engraçado né meu mano? Vê bem. Mas quem tá falando da vida dos outros é quem? Tá ligado? Pode pá. Rimo agora. Eu tô esperando cê mandar uma rima na hora. Também achei foda, mas foi mó falha. Cê é o que mandou começar, depois puxou a resposta da batalha. Ridículo. Rapaz, vou só roubado. Pior que eu sou papo reto. Tá tudo filmado. O cara tem duas posturas e duas atitudes. Só acredita nele mesmo, trouxa que se ilude. Pediu desculpa até, então eu vou rimando. Pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando. Eu te empurrei, eu encostei. Que dó. Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló. Então, já que cê é tão foda, vai tomar no fute de casa. Cê não perdeu na moda. Uou, 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 uou. Ah, ah, ah. Cê conhece a história? Yeah. Então toma cuidado com três coisas sem B.O. Cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó. Cuidado com a rima e com o pãozinho de ló. E muito mais cuidado com a minha fé de Jó. Filho, é um moço que tá de volta. Eu ando em meio perdido na selva de mim mesmo. Todo esse tempo não foi perdido. Pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo. Fih, isso aqui é bem mais rima. É bem mais que o cristalho eu fazia isso antigamente. Hoje em dia, eu não sei o que se passa. Só rima o que passa na minha mente. Não embaça, não passa na minha frente. Se não atropela, o bela que tenta arrimar. Muito tempo que isso não foi diferente. Mas eu voltei pra diferenciar. Os MC que são para os que não são. Ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser. Pois a vida é uma só. E quando ela acobrar, eu sei os que não são de venta de chão. E essa vida é só que você tem o tiro. Você tá ligado nessa base, te falo assim. É que você falou que vai atropelar os pelas. Sem inspiração que é boa, virando um zé carrinho. É diferença, você sabe, jogador. Nessa base eu vim para te oprimir. É que você sabe que infelizmente quando a base é trefe. E demorou. Façamos assim, do du, tipo du, bala du. Na sua cara, você sabe quem você vai tomar. Infelizmente você tá ligado, mas não sei se caiu na boca. Mas você vai pombar. E essa base você sabe, mano. Certamente vim para te falar. É que eu tô fundo, você tá ligado? Se você vai mais tipo pombar. Seu split flow tem muito suporte. Tá ligado, tá ligado? Mano, isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu. Tipo que se for da USM, se tem referência, só cita. O seu freestyle não excita, não tem vida. Não tem nada disso. Mas semana não estressa. Fala que atropelo. Na Fórmula 1 não existe seta. Infelizmente, moleque, você tá ligado. Nessa base certamente segue a linha. É que você fala que meu flow tem muito suporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não. Você já nasceu perfeito falando pros caras. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano. Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo. Por isso que eu sempre repito tempo toda hora. Eu sei quando começa difícil, mas mesmo. Onde que não deve que você começou agora? Não. Tudo bem, meu mano. Você tá ligado que eu já sigo sempre honrando o compromisso. Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso. Essa que é a diferença, meu mano. Por isso você já age por ibope. Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop. Então, mano, você não vai entendendo. Por isso você obsteve. Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve. Então, mano, não vai entendendo. Por isso exala mais. Eu posso até acalhar com você. Mas antes de o meu lugar se fala. Achei que é a batalha é a raiz de sangue. Por que não teve? Não sei, eu fiz ali um ataque. Mano, eu sou sobrinho de cozinheira. Não tem essa de degustação na cozinha. Cozinhamos crack. Ei, olha o meu sangue, mas não se retima pela merda que você fala. Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho. Quando eu olho, não me abala. Ei, olha no meu olho e não vê nada. Levanta a mão pra cima, aqui é treta. Mas acho melhor botar a mão pra baixo. Porque no final todo mundo dá mão pro capeta. Ei, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda cirandinha. Tudo dentro da batalha é que só te dá dedo. Cala sua mão, canadelo. Me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que mela. Já que você é filho de cozinheira. Aproveita sua amiga e a conta sua panela. O que você não me manda na moral afeto nesse frito? Em questão de rimas. Poxada na batalha é que só dá erro. Isso é MC formado na internet, mas quando eu tô no bicho não é à toa. Você não aprendeu na sua casa que não importa o dinheiro de venda, não importa o ingrediente. Panela de barro é a que você me dá boa. Oh! Eu sou o vinho de cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou o comitê e no final era bosta. Tô de engasar na panela, já faço a aposta. Por isso você não se proclama. Coincidência, panela pode ser de barro, mas a essência não veio da lama. Essa é a que você é louco, isso pra mim você já é porco. É, lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco. Quero um pedigador ou uma sobremesa pra esse fraco. Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato. Ô, tu, tu, tu tá pra lá. Mas não importa os ingredientes, eu tô sem melandrante. Esse foi o ponte a aprovar. Tá na sua boca, mano, eu tô ligado. E infelizmente você perde na rinha. Eu prezo pelo rap e o importante não é isso. É a rataria dominar a cozinha. Ô, você não tem medo, mano. Na moral, você já tomou no cu. É tipo aquele rato principal do filme. Para você já deu tela azul. Ei, não. Sem tela azul. Principalmente quando o pico está no bicho, eu não paro. Sabe que agora eu faço um estrago. Mano, não importa onde eu seja, eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto. Quero o prato, mas quero o rato. Olha no meu olho quando eu estiver rimando. Você não tá rimando com criança, é bicho experiente. E é por isso que o demônio tem que se gano. Fraco. Com possessão, no frio eu sou espectro. Você não me mapa, tô no FIFA e você é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro. Carmo, é um pedital. Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder. Foi o cara que fez pacto comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, você pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive. Minha alma é este mato. Mano, o que se importa? E eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs. E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis, rima, sou o HD aqui.